Atlético Santenari chegou a hora de garantir uma vaga na finalíssima do Campeonato Paranaense. Pra isso, o furacão vai ter que passar por cima do operário nesse jogo de volta na arena com estreia de camisa. E o técnico Cuca pode fazer algumas mudanças no time. Quer saber a provável escalação KTO pra partida? Confere aí! Oi, galera! Tudo bem por aí? Bora de escalação KTO pra vocês, mas antes deixa eu pedir pra curtirem o vídeo, compartilhem e espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Bora lá então falar pra vocês que depois dessa data FIFA, tá aí o Atlético de volta a campo pro jogo de volta da semifinal do Paranaense contra o operário. Jogo de ida 2x1, então o Atlético joga pelo empate, mas com desfalques. Goleiro Bento e atacante Canóbio, com suas seleções, não chegam a tempo pra partida. No gol, todo mundo sabe que Léo Link dá conta do recado e é o titular. Agora a dúvida no ataque entre Coedio e Julimar. E mais duas dúvidas nesse time do técnico Cuca, viu? Nas laterais, ele trabalhou bastante ao longo dos últimos dias, intercalando o Madson e Léo Godói na direita. Na esquerda, Felipinho, que vinha fazendo a função improvisado. E Esquivel, bora de Campinho Cateó pra vocês, Campinho novo que eu tenho aqui com as minhas marcações. Eu escrevi os nomes um pouquinho menores, porque agora eu tenho também aqui as pecinhas. Claro que é de 1 ao 11, a gente sabe que o Atlético não joga de 1 ao 11, né? Mas eu tenho aqui, na verdade, a formação, né? Que é um, enfim, um 4-3-3, aquele losango, né? No meio de campo. Léo Link no gol, afinal de contas o Link vai aí substituir o Bento. Na direita, Madson ou Léo Godói. A dupla de zaga de Kaique e Thiago Heleno. Pelo lado esquerdo, Felipinho ou Esquivel. Eles intercalaram os treinamentos, tá? As duas laterais. Meio de campo, tendência de Eric, Fernandinho e Christian, junto com o Zapeli. Mais à frente, Mastriani e aí a dúvida entre Cuejo e Julimar. Essa é a dúvida do técnico Cuca pra partida. Bem bonitinho aí pra vocês no 4-3-3, formando o losango no meio campo com o Zapeli. E na mãozinha aqui é o Léo Link, né? Eu nem coloquei o nome dele, porque é bem típico de goleiro. Então, todo mundo sabe nesse meu campinho novo aqui pra vocês. E por falar em novo, novidade entre os relacionados. Relacionados, Fernando, lateral esquerdo recuperado de uma lesão no joelho. Nove meses de tratamento. Voltou a trabalhar com bola a questão de um mês e está entre os relacionados. Pode voltar a vestir a camisa atleticana. Tá faceiro da vida, pelo que a gente tá sabendo. Viu? Enfim, jogo do centenário com camisa nova, presença de torcida. Vamos ver o que vai dar em busca dessa vaga. Quem passar em cara o Maringá, o jogo de ida já é sábado. Fora de casa. Esse é o time do Atlético pra partida. Campinho Cateó em mãos. Acessa lá, cateó.com. Tem cupom Monique com 20% de desconto pra vocês. Curtam o vídeo. Spalhem. É o terceiro jogo do Cuca. E uma busca de uma vaga na final do Campeonato Paranense. Eu tô por aqui. E claro que volto a qualquer momento. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho